Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos querida. Olha sua púrgula! O cara quer um lencinho? Pode chorar! Feliz aniversário, Cris! Feliz aniversário! Que todos vejo azul, você, Chintina, bagulho pra Chichu. Agora, pode alicer. Obrigada, Carol. Agora você tem que apagar a tela, né? Obrigada. Agora sim! Agora sim! Um, dois, três, um... Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos querida. Obrigada, gente! Ah, tá faltando uma pessoa! Ah, é lindo! Quem era? Por favor! As pessoas não podem ser especiais. Ah, obrigada! Nossa, que legal, gente! Olha lá! Cleve, vira pra mim! Deixa eu mostrar a sua blusa! Vamos lá! E do outro lado! Eu sabia que você tinha aprontado alguma coisa! Vamos lá! Vira, Cleve, pra mim! Olha! De novo? É, tá faltando uma coisa! Nossa senhora! Três vezes? Uma coisa! Uma coisa! Um parabéns pra cada ano Faltam 47 Obrigada Aconteceu alguma coisa aqui? Tá bom, obrigada, amor Olha a camisa dele Eu tô vendo Ah, ficou assim? Chico, parabéns pra você também, viu? Gostei de ver, você tá igual a gente Obrigada, gente Pronto, não atrapalhou o curso de uma camisa Beijo Você devia ter falado pra fazer a... Tchau, velho Você devia ter falado a... Pronto, pronto Você falou assim Não, maquia depois que a gente descer Ai, não tinha graça Vai, porque depois que a gente descer É, porque ela já sabia Ok, Cris Agora é tirar a roupa do curso Pra tirar a última foto É Pavo pro curso A gente vai pedir pra alguém também Por pensar no corpo Opa Ai, não tá de... Nossa, ele é bolo de aniversário Ele tá de... Ele tá de prato lindo Eu ganhei Eu ganhei Vocês lêem Ai, não tchau Ai, não tchau A CIDADE NO BRASIL 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 And soon, we're going up the hill. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Wow. Third wine tasting of the day. We're starting to lose count now. But they're not shy. Look at that. Everything is amazing. Thank you. 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 Guys, I just want to remind you. Don't forget to give us a cup of tea. We're talking to you. Just be talking to you. Just be talking to you. We're already tired. Let's talk to you. Let's talk to you. June 22, 2022, and Chris is celebrating her 50th. I'm too happy, Gigi. Oh, Jesus. See you in my day. See you in my day. We had five glasses of wine. I'm happy. Today is Chris's 50th birthday. Birthday. Birthday!